Falei. Há um sítio que nós os três temos em comum. Quiçá um dia venhamos a saber quando escrevermos as nossas memórias em comum com algumas mulheres aqui presentes também. Temos cães. Sim. E quem tem cães em gata-gais, não é certo? Claro. Continua a tocar a punir. Vá lá. São Pedro. A questão é que tu sabes perfeitamente que há um sítio na Foz do Porto. Há sítios e muitos sítios. E eu sempre pensei bem que eu quando tinha gai já não tinha casa. E agora tenho casa meio com cão. Sério, é fulido. Porque eu me gostava bem quando tinha carro e agora era um toingo ontem. Era aí que eu teria chegado ao leio. O meu toingo já ouviu? Não, não era assim. Eu nem sequer fui eu que o lavei. Embora o teu toingo já és polícia dos bancos, um aldor a fêmea, Ah, cara, porque eu já tinha o guru. O baldaya uma vez ainda tinha o toingo e nós fomos a um casamento em que eu era convidado da noiva e ele era convidado do noivo. Nem estes casamentos são as gajas que te convidam, não é? É verdade. Já a noiva... tocava a punir. E eu fui ao casamento e ele tinha o carro amassado. E ele chegou a atrasar-me ao casamento e saiu do carro e disse Peço desculpa, não tive tempo de passar umas ferro. Quem mantê? O meu carro chegava mais a campo. O cheiro tem que... Mas isso foi depois de adquirires o guru. Mas houve uma altura em que tu ias para a Força Velha, para aquele sítio que nós adoramos, que é o Hotel Las Palmas. Sim, sim. Porque é um hotel que tem muitas estrelas, se o céu estiver limpo. Fica à beira do mini golf, que é ótimo, que dá buraco de qualquer maneira. Aliás, aquilo é tão baco, eu tenho um amigo, aquilo é tão perto do mini golf, que há gajos que vão falar comigo. Tenho um amigo que já comiu uma gaja com duas pancadas abaixo do parque. E tenho um handicap. Eu geralmente as minhas pancadas são todas abaixo do parque. As minhas pancadas são todas abaixo do parque. Costuma ser... A minha é tudo o Eagle. Não apresentares de fazer-me um desbordo e já te tocas muito a punheta. Pois é, Eagle. É, Eagle, Zé, é isso. Foda-se, eu não mastei cá, não? Que eu também vá-te usar a pimenta para dar um uniforme. Que não! Eu vou tocar então esta. Isso. Se não é coisa que aquele carro vai chegar a fim, pá, vocês atrapelam-se um bocado. Porque eu paro muito ali a Lessa da Palmeira. Fica perto da meia. E tem um farol. E ela também põe a vagas das treias e lha para elas para um desfarol a ponta para o mar. E Lessa tem-te uma vantagem. Lessa para lembrar muito a Revolução Liberal Francesa. Porque é Lessa Ferre, Lessa Passé. Eu tenho... Eu sou erudito. Eu leio. E não é só no Facebook, ouviste? Eu no Facebook escrevo. Ai de ti que ponhas no Facebook, à minha frente há um gajo que toca a punheta. E não estejas a falar do teu pai. Nós já nos conhecemos há bastante tempo. Tem uns 15 dias à chuva, não é? Força, baleia. Não, eu vou tocar mais bagá. Com força não, mas eu também. Já te mostrei um botão que eu me liguei aqui. Que ponha um som que sim, senhor. Abre isto. Vocês notaram a diferença? Pois não, porque eu tinha ido. Agora é pouco a dinheiro. Ah, agora. Isto é um som que sim, senhor. Agora imaginem que eu tinha uma guitarra com feixe e colete. Se um botão fazeste a merda. Ô Luís, o que é gasta? Não. Não. Parecia, se calhar fui eu. Já passei no desafio. Junto à Serra do Pilar. Dentro de um lenoclio. Duimido. Aua. Toda a noite a despertar. Do outro lado dá furada. Do outro lado dá sempre furada. A oeste da Ribeira. Já me mandei uma trancada. Debaixo de uma palmeira. ちゃん. Do outro lado. To baixo... 24 pagos... Do outro lado... Do outro lado dá-me do outro lado. Do outro lado dá-me eu a vida. Do outro lado dá-me. To baixo. Cabeça no acento Já tenho a bunda gelada E o viro correndo lento E há sempre uma primeira vez Há sempre uma primeira vez Em que ficas toda em brasa Tens mesmo o que perderes três Mas os teus pais estão em casa Esse teu ar grave e sério Quando viste-nos ao fundo Eu resolvi-te o mistério É o faraó do cabo do mundo Quanto a zero e quanto a rita aconteceu lá A ter-te assim toda dobrada Porque a cabeça no acento Já tenho a bunda gelada E o viro correndo lento Há sempre uma primeira vez Há sempre uma primeira vez Em que ficas toda em brasa Tens mesmo o que perderes três Mas os teus pais estão em casa Aventurina Fui cagar ao tempo Em grau de cagalhar Rolisso intenso Quando lhe preleve Lhe um penso da mulher Que grande confusão Tinha o grilo todo Não sei nunca Porque eu estava cá Minha menstruação Ninguém tomou nota desta porcaria Cada vez que a gente caga Aquele gajo filme Tinha o bar Tinha o bar Tinha o bar